A reviravolta já começa a acontecer após os absurdos que temos assistido nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O jornal Estadão decidiu desafiar o Supremo e expor os excessos nas condenações. A reação começou e você acompanha agora aqui através do Brasil Acima de Tudo. O Estadão criticou o excesso de excepcionalidades do Supremo. O jornal abordou mais condenações de manifestantes do dia 8 de janeiro que foram impostas por meio do plenário virtual da Corte. A forma com a qual o Supremo está lidando com réus das manifestações do dia 8 de janeiro rende críticas por parte do jornal O Estado de São Paulo. Em texto publicado nesta sexta-feira, o Estadão afirmou que ao levar o caso para o plenário virtual, onde não há discussões entre ministros, esperava-se ao menos a aplicação de penas mais brandas. Isso, contudo, não ocorreu. Excesso de excepcionalidades, afirmou a publicação. Nesse sentido, em editorial, texto que representa a opinião de uma empresa de comunicação, o Estadão cita que nesta semana três pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro foram condenadas via plenário virtual do Supremo, a penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. Ao citar que julgamentos online podem ser a forma para dar maior agilidade ao Supremo, que tem fila com mais de mil ações penais, o jornal reforça que esse modelo prejudica, sobretudo, a atuação da defesa, que é um direito de qualquer cidadão. Esses julgamentos expõem um dilema sério. Por um lado, o Supremo não tem condições de realizar o julgamento presencial de todos esses casos. São mais de mil ações penais, afirma o Estadão, em trecho do seu editorial desta sexta. Por outro, é inegável que o julgamento virtual produz graves limitações ao direito da defesa. Nessa situação, a atuação da defesa fica resumida à apresentação de um vídeo do advogado que ninguém sequer sabe se será visto pelos ministros julgadores. A lei 8038-90 e o regimento interno do STF garantem o direito à sustentação oral. Nesse sentido de o plenário virtual limitar o trabalho da defesa de réus, o Estadão afirma que as penas aplicadas deveriam, então, ser mais brandas. Dessa forma, o jornal voltou a mencionar o caso de manifestantes que acabaram de ser condenados pela corte por envolvimento nos protestos do dia 8 de janeiro. Na ocasião, a saber a sede do STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional foram invadidos. Não cabe condenar uma pessoa a 17 anos de prisão, sendo 15 anos e meio em regime fechado, em um julgamento no qual o defensor foi impedido de apresentar suas alegações e que, por já ter começado no STF, terá reduzidas oportunidades de recurso e de revisão. É preciso punir quem atuou contra a lei e contra as instituições democráticas, mas essa tarefa no Estado Democrático de Direito exige mais do que mão pesada, prossegue o jornal. Requer discernimento e razoabilidade. Só assim a punição cumprirá sua função. A íntegra do Editorial do Estadão sobre as excepcionalidades do Estado está disponível na internet, você pode ter acesso, mas o que eu quero pedir pra você agora é que você compartilhe muito este vídeo. Que você seja a voz daqueles que hoje não podem falar. Que você seja a luta e a reação daqueles que não podem reagir. Que você seja a patriota, mas irmão de pátria também. Que você se preocupe com aqueles que hoje não podem se pronunciar e nem sequer se defender. Visto que mão pesada se desse de uma Suprema Corte que decidiu decidir o futuro de uma nação que jamais os escolheu para governar um país democrático. Usam-se do argumento antidemocrático para agirem antidemocraticamente? Que absurdo nós estamos vivendo no Brasil? Que vergonha é essa que assola a nossa nação? Que injustiça tamanha que foge de qualquer padrão humano e se distancia completamente do único padrão que deveria existir. Que é o padrão de Deus. A justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que nós, enquanto brasileiros, possamos fazer a nossa parte. Lutando por aqueles que não podem lutar mais. Lutando por aqueles que estão encarcerados. E muitas vezes, limitados de seus direitos democráticos. Que o culpado realmente seja punido. Mas que mesmo quando culpado, ele tenha o seu direito adquirido. Mas também que as injustiças que estão culpando a muitos, cessem na nação brasileira. Começando a partir de mim e de você. Que hoje podemos lutar por eles que não podem lutar por si próprios. Deus abençoe a nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Mas que Deus também desperte um povo forte nessa nação. Para defender aqueles que não tem como se defender. Olhe para o seu Brasil. Olhe para essa notícia. E compartilhe. O Estadão já reagiu. E você? O que está esperando? Oi gente, tudo bem? Olha só, eu quero falar de algo muito importante para você. No link da descrição desse vídeo, nós temos um site. É isso mesmo. Um site que vai contar para você uma novidade incrível. Para você ganhar dinheiro aprendendo algo novo. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, Rodrigo, como está difícil arrumar trabalho? E eu disse, por que está difícil arrumar trabalho? Porque hoje não basta ter um bom currículo. Você tem que fazer provas e mais provas, processos seletivos, para fazer entrevista de emprego que você nem sabe se você vai ser contratado. O que significa isso quando essa pessoa me disse sobre essa nova realidade do mercado? Significa, gente, que tem muita pessoa fazendo a mesma coisa. Tem muita gente se qualificando e muito bem com faculdade, com curso técnico, com especializações, para disputar sempre a vaga do mesmo emprego. É muita gente fazendo a mesma coisa. E isso, gente, o mercado está saturado. É por isso que eu estou convidando você, principalmente você, vovô, você, vovó, pai de família, você é uma pessoa que já está com a vida resolvida e você gostaria de ajudar, de orientar alguém da sua família que você percebe que está com dificuldade aí de ter um futuro promissor? Por quê? Porque está estudando, está se preparando como centenas de milhares de pessoas para oferecer o mesmo serviço, a mesma questão técnica para, sabe, para fazer o mesmo. É por isso que está muito concorrido. Eu convido você a aprender algo diferenciado, algo que poucas pessoas ainda neste país continental e neste mundo tão grande está fazendo com excelência, que é prestar serviços pelas redes sociais, a megas empresas, a indústria, ao comércio de maneira especializada, pontual e técnica. Não adianta ficar procurando cursinhos na internet para isso. Não, não, não. Você tem que vir para o caminho aonde as coisas já estão dando certo. Por isso que eu ofereço para você aqui, link na descrição, para você que está me assistindo pelo YouTube, tá? E ofereço para você os links da bio, para você que está me assistindo pelo Instagram. Rodrigo, possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, aqui nesta oportunidade que eu estou gerando para você, você inicialmente pode ter uma média mensal de R$ 5.500,00 ou você fazer uma média de R$ 400,00 por dia aplicando técnicas incríveis, certas, corretas, com uma equipe de profissionais que vai ensinar você. É isso mesmo, você precisa aprender. Não adianta, gente. Temos que aprender. Então, valorize seu tempo, valorize a sua dignidade, valorize aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua mão de obra. Você vende o seu tempo por quanto? Então, eu convido você a empreender o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Primeiro, link na descrição ou vai no link da bio para você saber mais sobre esse projeto. Gente, vai por mim, já faz nada nada cinco anos que nós estamos apresentando este projeto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é de ontem, não foi de repente, inventamos de trazer essa novidade para você. Não, estamos trazendo algo que já funciona, que já dá certo, que pessoas já tiveram suas vidas transformadas e eu sempre faço questão de trazer aqui para os espectadores aqui do nosso canal, tá bom? Link na descrição, oportunidade de trabalho, link na bio, oportunidade de trabalho, vagas abertas, comece hoje mesmo, faça parte dessa equipe, não perca mais tempo. Corre lá!